Música Oi, meu nome é Rafael Brum, eu sou do segundo ano do ensino médio do Colégio Marese de Champanhar. Hoje eu vou ensinar aqui como se toca o teclado. Tem duas maneiras de se aprender a tocar teclado. Uma delas é tu procurar as cifras, os acordes, ou seja, e tocar o acompanhamento delas. Por exemplo, se tu for lá no Cifra Club ou em qualquer site que te dê as cifras, os acordes, tu vai achar usar o acompanhamento no caso. No caso, uma música que eu gosto de tocar, think now loud. Ou seja, ele vai te dar o DM, ele vai te dar o BM, ele vai te dar o C e o A. E depois de um tempo que tu tocar, tu vai aprimorando a tua maneira de tocar, e tu vai aprendendo algumas maneiras. Daí eu, por exemplo, toco assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL And I can't sweep it off of your feet Would you must remember the taste of my love Would you ask the smile from your teeth Então essa é uma breve demonstração de um acompanhamento de uma música Apenas com os acordes Daí tu pode aprimorando, no caso a nota O acorde em si é esse Mas a gente faz, a gente adiciona um D junto Daí a gente pode aprimorando como tu quiser fazer, do teu jeito E do outro jeito, que é com o dedo ledinho, tecla por tecla Música Legenda Adriana Zanotto